Vírus, vírus, vírus! Só se fala nisso! Que medo! Realmente, Saturnina, vírus é uma praga mesmo! Pronto, professor! Estou pronta pra caçar vírus! Não, Saturnina, vírus são muito, muito pequenos! Impossível vermos sem um microscópio eletrônico! Imagina um grãozinho de areia bem pequenininho. Agora, tenta imaginar o grão mil vezes menor. É difícil, não é? Se esse grãozinho tivesse 1 quilômetro, um vírus teria 1 metro. E dentro do corpo humano temos mais de 300 trilhões deles circulando. Quando expiramos, espalhamos uns 20 mil tipos de vírus diferentes pelo ar. Jura, professor? Tanto assim? E ele é um bicho? Não, Saturnina! É um micro-organismo que não se alimenta, não respira, não se locomove e não se reproduz sozinho, como outros micro-organismos! Ué! Então, o que é um vírus? E como eles fazem pra deixar os humanos doentes? Vírus é um parasita! Eles precisam entrar dentro de uma célula viva saudável para deixar alguém doente! Sei, sei! Tenho pesquisado! E descobri que eles podem entrar pelo nariz, boca, olhos... Hum... Por que eles não entram pela pele? Boa pergunta, Saturnina! Porque na parte externa da pele só existem células mortas, eles não se interessam! Ah, entendi! E como eles entram nas células vivas? Os vírus têm uma pequena informação genética que funciona como uma chave. Eles vão experimentando essa chave em todos os tipos de célula, até conseguir entrar em alguma célula que aceita ser aberta por aquela chave. Uma vez lá dentro, ele se replica e infesta outras células do mesmo tipo. Meu Deus! E aí? Aí, Saturnina, entram em cena combatentes de um grande exército, os linfócitos, os glóbulos brancos do sangue. São produzidos 50 bilhões deles todos os dias. Eles saem atirando em todas as direções, a caça de defeitos em células. Quando reconhecem uma célula infectada, começam magicamente a se dividir e destruir as células infectadas. Essa batalha dura alguns dias. A pessoa pode se sentir mal durante o combate, mas na maioria das vezes a batalha é vencida. A partir daí, o corpo passa a produzir combatentes especializados naquele tipo de vírus, que serão usados eventualmente nos próximos combates com aquele vírus específico. Geralmente esse processo dura pelo resto da vida. Mas professor, por que tem gente que morre? Uma das razões é que a fabricação dos linfócitos está prejudicada, geralmente pela idade. Outra é já ter doenças anteriores, que enfraquecem os órgãos atacados. As duas condições juntas são muito prejudiciais. E não tem remédio? Até agora, não descobriram nenhum realmente eficaz. Por enquanto, só vacinas podem controlar o ataque de vírus. Como funciona uma vacina? Uma vacina é um vírus modificado e mais fraco, que ataca células específicas e faz o exército de linfócitos entrar em a som. Logo após a vacinação, é até normal sentir um pouco de febre. Efeitos do combate. Mas o resultado é ótimo. Imunidade contra aquele vírus. Exatamente porque existirão linfócitos aptos a combatê-los quando eles atacarem no futuro. Entendi tudo. Será que os cientistas vão achar uma solução melhor que as vacinas? Acho que sim. Todo mundo está trouxendo. Falando nisso, tenho uma boa notícia Saturnina. Cientistas estão usando vírus como aliados. Um dos maiores projetos para a cura do câncer hoje em dia é injetar vírus geneticamente modificados para eliminar células cancerosas. Tomara professor, vou cruzar os dedos. Ops, esqueci que não tenho dedos. Mas eu tenho. Tchau, tchau, tchau.